Creio em ti ao ver Que a chuva cai e faz A flor nascer Creio em ti, pois sei Que enquanto é noite aqui É dia ali Creio em ti, porque Me deste o riso e a dor Me deste o amor Do teu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós Se o véu descer Eu creio em ti Se a tempestade a terra Abalar Eu creio em ti Cada vez que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém cantar Alguém chorar Eu creio em ti Eu creio em ti Cada vez que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direito Eu creio em ti 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 O que eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti